Aaaaaaii Meu pai me abandonou quando eu nasci Ai que pode beijar mulher, pode beijar homem Já tenho até um namoradinho Por que que a casa dela se chama Brocaville? Eu ouvi você e Tia Pandinha conversando Ela dizia que eu era má Mas eu não sou má Sou verdadeira Menina veneno O mundo é pequeno demais Pra nós dois